vocês vão precisar de sacolinha de papel com os moldes que estão aqui abaixo no box de informações passe para o EVA vamos começar com as sacolinhas das meninas é só colar o chifrinho do unicórnio e fazer a tiara de flores e com uma caneta de ponta fina faça os cílios do unicórnio para finalizar coloque um papel de seda rosa dentro da sacolinha e depois vocês coloquem as lembrancinhas para a sacolinha dos meninos coloque o chifrinho do unicórnio e uma gravatinha para fazer os cílios vocês também peguem uma caneta de ponta fina por dentro da sacolinha coloque um papel de seda azul e assim ficou a nossa lembrancinha nossa sacolinha de um unicórnio dentro vocês podem colocar balas presentinhos pequenos o que vocês quiserem então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado não esqueça de se inscrever aqui no canal de curtir e compartilhar esse vídeo um grande beijo e até o próximo tchau e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri